Música Ouve, escuta, cajueiro, o canto que vou cantar Ao frio vento que passa, a luz do frouxo luar Minha mãe neste terreiro, quando eu nasci, te plantou Criou-te com sombra e água, com seu leite me criou Fui crescendo, cajueiro, e tu crescente também O segredo que eu te disse, não contes a ninguém Somos ambos pequeninos, vivemos ambos no chão Se dizes que és meu amigo, eu digo sou teu irmão Nasceste a porta de casa, sempre abrigado ao sol Ardores do meio-dia, eram clarões de rebol Somos ambos pequeninos, queremos ambos viver Cresci, cresce, cajueiro, que também é de crescer Cresci, cresce, cajueiro, que também é de crescer Cresci, cresce, cajueiro, que também é de crescer